...de refrigerante mesmo, que serve bem ali, por isso que a garrafa PET é uma boa, né? E aí eu usei uma chave de fenda quente pra fazer o furo, e aí ficou mais firminha. Vamos ver se dá certo agora. Então aqui é o óleo, eu vou começar por ele, que se ele fizer a sujeira, geralmente a sujeira é maior. Eu vou testar antes pra ver se tem algum tipo de vazamento. Torcer pra não ter, porque óleo... ...aparentemente não. E agora vamos torcer pra dar certo. Acho que não vazou. Ah, ficou bonitinho, né? Parece uma lâmpada de lava. ... Ó, aos poucos o óleo vai subindo aqui, né? E a água com corante vai descendo. Bonito, né? Ué, fumou um gotão aqui embaixo, né? Olha lá, ó. Esse é o nosso marcador de tempo. Ué, eu acho esses gotão tão bonitos. Poing! E aí E aí Obrigado.